Agora a gente vai continuar sobre o tema, sobre lugares, sentimentos associados aos lugares. Então, hoje nós vamos ver três conteúdos, que é a relação do ser humano com o ambiente, conceito de paisagem e conceito de lugar, para explorar alguns tópicos além do texto que vocês lembram, de texto que vocês fizeram até agora. Relembrando, na última aula expositiva que a gente teve, na semana passada, antes do canal, a gente viu sobre o conceito de espaço e de tempo, e depois sobre o conceito de região, como a gente divide o espaço em áreas homogêneas ou diferentes uma da outra. E eu cheguei a falar para vocês que existem quatro conceitos principais, que são como se fossem foques diferentes de analisar o espaço. Um é o de território, que seria o espaço-poder, espaço-poder, que aí vai ser o tema que a gente vai pegar na semana, em 20 anos, no curso. E na aula de hoje nós vamos ver esses três conceitos. Do ambiente, como a relação à sociedade com a natureza, do lugar, como espaço vivido pelas pessoas, e da paisagem como espaço de representação, como as pessoas representam a experiência que elas têm nos lugares. Então, vamos começar com o conceito de meio ambiente. Eu trouxe o conceito mais geral, que é o adotado na conferência de Socorro, em 1852, que é isso, que é o conjunto, meio ambiente seria o conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais, capazes de causar efeitos sobre os seres vivos e as atividades humanas. Olhando assim, é um conceito bem geral, e vocês veem que ele é um conceito relacional, ou seja, o que define o que é o meio ambiente é justamente a relação com os seres vivos e influência humana, e com as atividades que os seres humanos fazem. Uma outra reflexão que a gente faz sobre esse conceito é que os seres humanos fazem parte do meio ambiente, não essa concepção de que existe o ser humano de um lado e o meio ambiente do outro, tanto que tem o aspecto social que já está incluído dentro do meio ambiente. Mas esse é um conceito amplo, e a gente pode dar vários focos diferentes, dependendo do contexto, que a gente vai falar sobre o ambiente, sobre o meio ambiente. Então, a Lúcia Salvé, ela traz algumas concepções, alguns focos, onde muda a relação do ser, dependendo de como a gente envolve o meio ambiente, muda a relação do ser humano com o ambiente. Por exemplo, se a gente pensar o ambiente como natureza, muitas vezes a gente vai pensar na relação do ser humano, de apreciar o ambiente, de preservar. Então, a gente pensa, por exemplo, nos movimentos ambientalistas, para a criação de unidades de conservação, de áreas verdes urbanas, de evitar o desmatamento, né? Seria um enfoque de a gente pensar a relação do ser humano com a natureza, por exemplo. Um outro enfoque é pensar o ambiente como recurso, que fornece a água, a fertilidade do solo, que fornece o alimento, a madeira, a floresta fornece a madeira. E, nesse aspecto, a relação do ser humano com a natureza é muito de gerenciamento. Então, é assim, como a gente vai distribuir esses recursos? Qual que é o limite que a gente consegue usar esses recursos para eles não acabarem? Como que a gente pode usar esses recursos de uma maneira eficiente também? Uma outra maneira de pensar o ambiente é como problema. Por exemplo, é um ambiente que está poluído, está atrapalhando, ou então, tem falta de água e por isso a gente não consegue plantar. Por exemplo, você, como que a gente resolve esses problemas? Muitas vezes, o enfoque para a resolução vai ser uma solução de engenharia, por exemplo. Fazer um artifício tecnológico para superar esse problema. Ou pode ser que seja uma resolução de que se tem que mudar a maneira como a sociedade se relaciona com o ambiente. Mudar pessoas de lugar, mudar a forma de consumo, por exemplo. E, às vezes, isso vai relacionar algo tecnológico com também uma mudança social também. Bom, uma outra maneira de pensar o ambiente é como biosfera. Que aí, quando a gente fala biosfera, a gente está falando de pensar o ambiente em uma escala global e que os seres livres são conectados com os outros, dentro de um certo equilíbrio. que a gente pode, por exemplo, com medo das mudanças climáticas, atrapalhar esse equilíbrio, por exemplo. E aí a gente pensa o ambiente como um planeta que precisa ser coabitado pelo ser humano e pelos demais seres livres de uma maneira, no mínimo, tentar fazer o mais harmonioso possível. Existe uma outra concepção de ambiente que seria como projeto coletivo. Que é quando a gente pensa assim, qual que é o ambiente que nós gostaríamos de viver? Será que é o que a gente tem hoje? Será que tem coisa que precisa melhorar? Será que ele está piorando? E aí é uma concepção que a gente pensa assim. As pessoas vão discutir entre si em comunidade e vão se esforçar, colaborar entre si para alterar o ambiente até chegar naquilo que seja o ambiente que a gente queira viver, né? Então, cria uma relação de engajamento coletivo e em relação ao ambiente. Então, vocês estão vendo assim, que tem vários portos diferentes, várias portas de relacionar com o ambiente. Então, vamos passar para o próximo conceito. Seria o conceito de paisagem. E a paisagem está muito relacionada com essa escala de onde a vista alcança. Então, normalmente você sobe no alto de uma montanha, no alto de um prédio, de um mirante, dá uma olhada assim. É mais ou menos esse o tamanho da escala que a gente está falando. Que está muito relacionado a isso. A gente vê uma paisagem, tem uma experiência de uma paisagem e a gente guarda essa memória. de como que a gente, o que que isso significou para a gente, como que a gente representa isso dentro da nossa cabeça. Bom, aqui a gente se explicou, não está fácil de ver essa figura, né? Mas é o vulcão Copocaté, perto, lá no México, na cidade do México. Então, está a cidade aqui embaixo, o vulcão, soltando as lábias. E aí a gente pensa que pode ter diferentes sentimentos, diferentes formas de relacionar com essa paisagem. Por exemplo, a gente pode pensar, defesa civil, quando ela vê o vulcão erupção, ela pensa, perigo, né? Vamos evacuar aí, o pessoal que está na área de perigo, porque pode descer lava, pode estar uma explosão, pode descer as minhas as dãs também, em torno do vulcão. Só que, por exemplo, a gente pode pensar, para as populações indígenas que vivem em torno do vulcão, tem outra relação totalmente diferente com o vulcão. Porque é onde estão os espíritos, onde estão os deuses, as histórias de criação do mundo, a relação com as forças da natureza. Está toda relacionada com o centro de um mundo, onde eles vivem, relacionado a esse vulcão. Então, vocês veem como que, uma paisagem pode significar, pode despertar sentimentos, em relação a diferentes pessoas. Trazendo um pouco mais para perto da gente, algo que a gente, inclusive, começou a comentar na primeira aula, por exemplo, a relação das diferenças, as pessoas podem ter, por exemplo, com o grafite. A gente viu naquela primeira aula, o Beco do Bático, se lembra, a gente disse, de relação antitutório, né? Então, a gente pode pensar que a paisagem, por exemplo, uma paisagem com o grafite, pode despertar sentimentos diferentes das pessoas. Uns vão apreciar, outros podem gostar também, né? Achar sujo, alguma coisa assim. Tanto que a gente teve um episódio, no município de São Paulo, tempo atrás, né? Que o prefeito eleito, ele pediu para tirar os grafites, de fato, de fato, os grafites das ases de adulto. Então, por que ele queria? Ele está representando interesses de pessoas que elegeram ele, inclusive, né? Que também teriam esse mesmo tipo de relação. E isso também criou certos conflitos, porque das pessoas que gostaram do grafite. Então, por exemplo, teve alguns protestos de grafiteiros, alguns, por exemplo, colocaram alguns grafites assim, você prefere o cinza, nós não, por exemplo, para mostrar que, às vezes, o cinza talvez pudesse ser pior, como paisagem para algumas pessoas. E aí, outros que estavam fazendo grafites de protesto, né? Tentando mostrar que era melhor voltar do que era antes, para tirá-lo, protestando contra o que foi feito. Então, vocês veem como que tem diferentes representações e como as pessoas representam e sentem diferente em relação às paisagens. Uma outra paisagem que a gente pode, que é muito representada no Brasil, no caso, principalmente para turistas estrangeiros, é do que isso representou no Rio de Janeiro. E, nessa foto que eu coloquei para vocês, tem o Cristo-Pereitor de Costas, e no fundo tem a orla do rio, o pão de açúcar, o pontinho, que são pontos simbólicos do Rio de Janeiro. Agora, quando a gente vê dessa posição, se a gente vê o Cristo de frente, normalmente, subindo os pontos do Rio de Janeiro, a gente vai ter várias comunidades, favelas, né? e muitas vezes não acham tão bonito assim, essa paisagem. Então, uma maneira que alguns campamentos postais resolveram essa questão foi colocar o cartão postal e ver o que é no Cristo de frente. Muitos turistas não percebem o cartão postal. E aí, a gente melhora o cartão postal. Isso, assim, é uma maneira de colocar, criar uma paisagem, uma visão da paisagem e de esconder certas coisas que não querem ser mostradas. A gente poderia pensar. Então, assim, continuando essa questão da sabela, da paisagem do Rio, a gente tem, por exemplo, na época dos Jogos Olímpicos, foram colocadas diversas barreiras das ruas que a gestão principal chamou de barreiras acústicas, que era justificando que era para não incomodar as pessoas que moram do outro lado, mas que, na verdade, estava bem explícito que era para esconder a vista das comunidades da sabela. Essas figuras que estavam faltando ainda, quando estavam faltando, estavam faltando para colocar mais uma, não? Oi? Ah, eu não sei, lá no fim de aberturação. Foi em várias que colocaram, né? E aí a gente pensa, o que a gente quer mostrar ou não das paisagens, e tem todo esse jogo de mostrar, de se conter, né? O que você quer representar. E de qual vai ser a experiência das pessoas que passaram pelo lugar depois. E também para as pessoas que estão assim, eu não queria do outro lado, né? Porque você está nas favelas, como se fosse uma exclusão, né? De um baral, assim, porque as pessoas deviam ir a gente, sabe? Sim, é, poder, eu acho que sim, né? Embora, a gente não interessa, né? Tipo, quem vai ver vocês, vocês estão lá, mas a gente também tem, a gente se exclui, né? Exatamente. Como se não tivesse parte da cidade, exatamente. Isso tem, pode ser caráter, embora a justificativa era que era para diminuir o barulho, mas, bom, beleza. Bom, é, outra perspectiva da paisagem, que às vezes a paisagem pode ser tão importante para um grupo de pessoas, às vezes até para a sociedade inteira, que a gente tem o tombamento dessas paisagens como patrimônio histórico. Aí eu trouxe um exemplo, né? Na figura da paisagem de ouro-prego, que foi tombada como patrimônio da humanidade pela Ordez. E que, quando na hora que você faz o tombamento, significa o seguinte, congela, não pode mudar essa paisagem. Então, por exemplo, não pode fazer uma mineração aqui nessa montanha, não pode pintar as casas de outro corpo, não pode mudar para outro tipo de telha, tudo tem que ser autorizado para recolvar, para continuar do mesmo jeito. isso pode causar um pouco de transtorno, mas, por outro lado, é a representação cultural que as pessoas têm no lugar de Al-Anibe para quem vive lá, e é o turismo também das pessoas que querem ir lá para conhecer esse lugar. O motivo de ter sido tombado é porque tem um importante para a sociedade. esse tombamento pode ser de paisagens naturais ou paisagens construídas, desde que ela seja importante. Aí, no caso, depois o parque que a gente vai fazer a saída de campo é um lugar formado também, depois a gente vai poder discutir esse conceito também, para já começar a fazer uma ligação. Ainda nesse conceito de paisagem, eu queria trazer para vocês essa ideia de uma área de trabalho que tem surgido nas últimas décadas de arquitetura de paisagens. Que é essa ideia de que a capacidade humana de mudar as paisagens hoje vai além de construir só um edifício ou um monumento ou uma pequena praça, mas a gente pode construir uma paisagem inteira. E aí, esse exemplo que eu estou colocando para vocês é de um projeto, uma modelagem, por exemplo, que não existe na verdade, mas que foi contratado pela prefeitura de um município lá na China para criar um novo bairro, que seria um ecodistrito, um lugar ecológico que as pessoas vivem de maneira sustentável. E aí, a pessoa vai caminhando de uma casa para outra, de uma horta que ia ter ou para um outro lugar como se estivesse vivendo num parque, numa praça, lugar que a pessoa sente prazer de estar vivendo lá e andando. E é uma área que vai crescendo cada vez mais de pensar, não, de pensar a paisagem, como que a gente pode trabalhar com ela. Porque a gente viu um pouquinho aquela ideia de pensar qual que é o ambiente que nós gostaríamos de viver. Então, vamos transformar esse ambiente para viver dele. Bom, e passando, transitando do conceito de paisagem para o lugar que vocês já estudaram, a ideia de paisagem é que ela está muito... ela tem, isso é, essa ideia de uma separação entre quem está olhando e o objeto que está sendo observado. Então, eu coloquei um exemplo assim, uma pessoa olhando de binóculo uma montanha com uma casinha, por exemplo. E o conceito de lugar já é a ideia de uma inmersão da pessoa estar vivendo lá dentro, no dia a dia. Então, eu coloquei um bonequinho andando, vivendo, entrando na casinha, escalando a montanha, né? Seria uma... talvez um sentimento um pouco mais aprofundado, né? e de... e de lidar com o lugar, com o dia a dia dentro do lugar, não a distância. Talvez um pouco... Embora esse conceito seja um conceito muito ligado de um como outro, a gente pode pensar nessa forma, de foco, né? As diferentes formas. Então, pensando o conceito de lugar, que é um dos conceitos que, normalmente, os autores que estudam o lugar falam, que a gente pode falar do espaço vivido. A gente já viu o conceito de espaço e pensa no espaço onde as pessoas vivem. E pode ser... A gente pode pensar tanto de uma perspectiva individual, que talvez foram que vocês usaram no exercício inicial, como que eu me senti em relação ao lugar. Mas a gente pode pensar também de uma ideia que pode ser uma relação intersubjetiva. ou seja, às vezes, várias pessoas vão ter uma vivência semelhante com o lugar e isso dá uma identidade coletiva para esse grupo também. Como que as pessoas têm um sentimento semelhante em relação ao lugar e isso une essas pessoas. Então, a gente pode pensar nesse aspecto. Lógico, vai ter uma medida que vai ser diferente e uma medida que vai ser semelhante, né? Mas pode ter algo em comum, a gente pode pensar. outro conceito também que é muito utilizado é o de espaço banal. O espaço banal não é o banal assim, ah, que não tem importância. Não é isso. O espaço banal é o espaço da vida cotidiana, do dia a dia. Tipo, você está andando na rua, cumprimento o vizinho, senta em um banquinho para ler o jornal e que não deixa de ser importante para as pessoas, de ter uma relação com o lugar. Mas, às vezes, assim, não é igual, ah, é o fome de açúcar, é o piso de receitore igual a gente viu na paisagem, é algo mais simples. Mas, às vezes, essa vivência simples é importante para as pessoas. Então, mas, às vezes, até é esquecido, né? Por isso que coloca esse conceito de espaço banal. Bom, e aí eu queria trazer uma discussão para vocês, já que a gente acabou de voltar do carnaval, né? O carnaval é um período onde a gente passa às vezes é um lugar diferente do que o dia a dia. E aí, a ideia é a gente pensar assim, primeiro, uma questão, primeiro, cada um de vocês pensar assim, onde vocês passaram no carnaval, que lugar vocês passaram, né? Que sentimentos vocês tiveram em relação aos lugares que vocês passaram no carnaval, né? E a gente pode começar fazendo um levantamento, assim, por exemplo, quem passou em bloco, por exemplo, levanta a mão? É, uma parte, eu também, parceiro. quem que foi em sambor, assim, de escola de samba, ou participou de alguma escola de samba, ninguém? Não está tão comum aqui, né? Quem que foi em espaços fechados, tipo salões, clubes, para pular carnaval? Oi? Nesse caso, assim, espaço fechado, mas coletivo, com várias pessoas. É bom, isso aqui é um lugar de três. Por exemplo, quem que foi em espaços de descanso? Eu vou passar o carnaval descansar, tipo, área rural, ecoturismo, retiro espiritual, sei lá, é uma das pessoas, né? Eu também passei alguns dias, eu vou passar aí, eu vou passar aí, eu vou passar aí, é, é um lugar que a gente se acostuma aí, né? E, e que foi em outros lugares, assim, diferente? Em casa, ou? Em casa, pode ser até um lugar de descanso, né? Ah, pode ser, se o seu objetivo é descansar em casa, também, pode ser, né? É algum outro lugar? Trabalhando. Trabalhando, às vezes, a gente tem, muita gente que trabalha, ou estudar, né? também, pois é. Bom, então, assim, era mais para tentar relembrar, trazer essa diversidade de lugares, ou pensar assim, do que isso. Bom, gente, aqui pensar, às vezes, a escolha, né? Da gente, por que a gente escolheu um lugar e não o outro? Dentro dessa lista, de outros lugares que a gente poderia ir, né? Então, por exemplo, alguém gostaria de falar por que escolheu alguns desses lugares, assim, ou não escolheu outros, condições financeiras? Ah, por que a gente foi em casa? Não pode ser. E o básico que não brota, às vezes, você tem que apagar o deslocamento, né? Exatamente. Também é... Deslocamento pode ser. Então, a gente pensa assim, onde a gente, a escolha da gente em lugares tem a ver com a sensibilidade, né? Tanto em questão física ou em questão financeira, também. Talvez o fato, por exemplo, de ninguém ter ido de Sambódromo, também a gente pode pensar no preço do ingresso para ir de Sambódromo, né? O que leva algumas pessoas até a assistir o destino de casa, na televisão, também, inclusive, né? Mas alguém tem algum outro motivo, assim, de ter escolhido algum lugar para... Sim, eu acho que isso é interessante pensar, assim, muitas vezes, as nossas escolhas de onde a gente vai, em que lugar a gente vai, tem a ver com questões coletivas. Onde que os amigos estão indo, onde que a família está indo, no caso, no meu caso, a minha tia foi tocar no bloco, eu fui lá, ou ver a minha tia tocar no bloco, por exemplo, na televisão, lá, eu acho que é uma... talvez, em caso de vocês, deve ter uma história de vocês, porque vocês foram para um lugar um para o outro também, né? Mais alguma outra reflexão, algum outro motivo de alguém ter escolhido? Ah, pode ser de preferência também, por certeza, a gente não gosta. Isso, a gente não gosta de multidão, então, quer um lugar mais tranquilo, por exemplo. Pode ser tanto um lugar fechado, porque às vezes não tem tanta gente mais controlada, ou pode ser um lugar para descansar, por exemplo, né? A gente não gosta de pessoas. A gente pode pensar nesse tipo de motivação também. Bom, a ideia era essa, era mais para trazer um pouco nessa experiência que vocês já tiveram recentemente, avivar um pouco por alguns motivos, pronto, para a gente, não lhe adianta. E aí eu queria trazer para vocês um conceito que é o de topofilia, que ele foi criado por um estudioso, o professor Pichamem, do Tuam, do Chines, e ele escreveu um livro que se chama Topofilia. A ideia de topofilia era justamente o sentimento de amor aos lugares, ou seja, de empatia em relação aos lugares. Então, ele fez um estudo mostrando, assim, diferentes lugares do mundo, como que as pessoas têm esses sentimentos em relação aos lugares. E junto com o sentimento de topofilia, ele também escreveu nesse livro sobre o outro sentimento antagônico, que é o de topofobia. que seria o sentimento de medo ou de amizade que as pessoas também podem ter em relação aos lugares, que é um tipo de sentimento, antagônico. Apesar de serem antagônicos, eles nem sempre são excludentes. A gente pode pensar, talvez, a gente fazer um gráfico de níveis de topofobia e topofilia, por exemplo. pode ser que a gente coloque um lugar no gráfico, que é o mesmo lugar que você tem muito amor e pouca aversão ou ódio ao mesmo. Pode ser que seja um lugar que você tenha muito medo e pouca. Pode ser que tenha um lugar que vocês tenham dois sentimentos juntos. Isso aí que vocês tenham bem na cabeça de vocês, algum lugar que vocês cobrem, que é o santagô-dólogo que a gente tem, algum lugar. E aí, pode ter também um lugar que vocês não sentem nada em relação a esse lugar, que ficava aqui nessa ponta de cá do gráfico. Um lugar que você espera de um sentimento para vocês. A ideia de trazer esse gráfico para vocês é para trazer a relação com outros dois conceitos, que é o de não-lugaridade e o de lugaridade. A ideia dessa lugaridade é o quanto de sentimento que o lugar desperta na gente. Então, ele passa a ser um lugar significativo. E a não-lugaridade é quando não desperta. No texto, vocês viram, fala do não-lugar, não é? Então, vocês já podem relacionar com esses conceitos que a gente está discutindo aqui. E um pouco, assim, trazeram algumas fotos que normalmente chamam de não-lugares, por exemplo, um lugar cheio de viadutos, onde as pessoas só passam. Ou, por exemplo, uma estação de vetro ou de uma rua onde as pessoas estão entrando e saindo o tempo todo e que, às vezes, as pessoas não têm nenhuma relação com esse lugar. Esse é um lugar de passagem. Um lugar que, às vezes, foi projetado para ser institucional. não, não é? Não foi? Olha, por exemplo, se fosse um lugar onde você costuma cumprimentar as pessoas no meio do caminho, um lugar que você sente e sente agradável e tem uma obra de arte, por exemplo, aí poderia ser um lugar que você tenha um sentimento, sabe? Porque um lugar banal, esse espaço banal seria um lugar, assim, onde você tem sentimentos fazê-la como ativa do dia a dia. para tentar fazer as coisas que já colocaram? Colocaram alguma coisa. Para entender porque é muito de interação. Isso, exatamente. A ideia, porque existe um movimento forte de movimentos sociais nas universidades, dos arquitetos, geógrafos, de criticar essa criticação de tantos não-lugares, de fazer espaço que é bom, pensar só na funcionalidade e não pensar que seria bom se os lugares fossem contábeis para as pessoas, se as pessoas se sentissem bem nesses lugares, tivessem espaços de convivência entre as pessoas nesses lugares, também. se a pessoa sempre está usando a psicologia para lá, você poderia sempre criar, embora a gente sempre a pessoa vai ter boas sensações passando por lá. Mas é uma ideia de olhar uma cidade mais agradável, não é? Sim? Olha, depende da sua relação com o fast food. A gente pode pensar que pode ser não-lugares para uma pessoa que sejam relevantes para outros. Por exemplo, às vezes uma praça de alimentação do shopping pode ser só um lugar que você passa rápido ou do fast food, aquele que você pega e vai embora correndo, comendo, ou pode ser um lugar que você tem boas experiências, você levou a pessoa que você gosta, que você gosta de ir no final de semana, por exemplo, não é? Então, pode ter relações diferentes, embora a ideia do fast food, eu acho que foi isso que você quis mostrar, seja algo rápido e padronizado, não é? Em que você chega, pega, come e vai embora, por exemplo. Então, você se aproximaria nesse aspecto do não-lugado, que você poderia pensar. Ou, diferente de um lugar onde você vai para comer com calma, para apreciar o lugar que você está modificando, passando, sim. Mas, por exemplo, uma estação, mesmo que seja de passagem, ela fica com sua lembrança para um determinado perigo da sua... Então, ela não deveria ter um certo significado? Sim, para algumas pessoas mais e para outras menos, mas, assim, pode ser que for um lugar que for desmedida, por exemplo, e talvez, assim, se for uma estação que se dá um sentimento agradável, as pessoas podem ficar de maneira confortável, igual o que o meu colega falou, de que pode colocar monumentos de arte em uma estação, pode ter apresentações culturais, então você pode transformar um lugar para um lugar. Então, a definição de não lugar é relativa. Relativa, exatamente. Embora as características desse lugar vão influenciar, lógico, se vai criar ou não quanto o sentimento de pessoas, não está entendendo. Bom, e aí a gente pode pensar justamente porque a gente começou a pensar que os lugares, a capacidade de um lugar de geração de lei ela pode mudar ou não todo o tempo, porque os lugares mudam, porque as pessoas mudam, porque a forma de relacionar com os lugares mudam. Então, por exemplo, se a gente pode pensar que hoje a gente tem um lugar, de repente, daqui a algum tempo ela pode se transformar em um lugar, por exemplo. Pode ir se degradando no lugar, deixando de ter essa... As pessoas podem ir abandonando esse lugar, por exemplo, e aí ele deixa de ser significativo para as pessoas. Da mesma forma, a gente pode pensar em uma re... que a gente chama de deslugalização e a gente pode pensar na relugalização. Seria para um lugar que vai começando, vai sendo transformado, vai mudando a forma que as pessoas se relacionam com ele e ele vai começando a voltar a sentir com as pessoas. Mas essa transformação de não gerar para lugar, ela não necessariamente precisa ter uma transformação do espaço. Pode ser que tenha uma transformação do espaço. Por exemplo, no Perreiros, que não viram na biologia de um espaço de futebol. Sim, aí ele transforma. Você está fazendo uma relugalização, exatamente. Mas também pode ser que seja um lugar onde antes não ia ninguém, as pessoas começaram a participar do lugar e aí começou a ter uma relação, por exemplo. mudança do lugar como mudança das pessoas. E a gente pode pensar que isso muda com o tempo também. Por exemplo, pode ter uma rua onde tem uma feira no dia da semana e aí tem gente que gosta da feira e tem gente que não gosta da feira. e aí pode ter diferentes sentimentos em períodos diferentes também, às vezes cíclicos também. A gente poderia pensar como que existe uma dinâmica ao longo do tempo em relação aos lugares. E aí quando a gente fala de tempo, a gente está falando principalmente do tempo da vida das pessoas. Esse tempo da nossa vida cotidiana, no caso. Bom, e a gente pode pensar que pode ter uma reorganização sem ter alguma desorganização também, porque pode mudar o tipo de sentimentos que as pessoas têm em relação ao lugar. Sim? Pode, pode sim. No lugar que você vai lá para anunciar a colestra, por exemplo, exatamente, pode ser a Siléria. Então a gente pode pensar que pode ir mudando também o tipo de sentimentos que as pessoas têm em relação às florestas, por exemplo. Medo, por exemplo, com os animais, as cobras, ou então alguém que gosta de passear lá, por exemplo. Sentimentos diferentes. Bom, em relação aos conceitos que eu queria passar para vocês nessa aula, são mais ou menos esses. com os animais.